Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Denise, eu moro na cidade de Indaiatuba e gravo vídeos normalmente dirigindo. Hoje eu estou a pé. Faço o possível para mostrar a cidade sem filtro, seus pontos positivos, o que é ruim eu falo também. Reclamo, o pessoal aqui do canal já sabe, mas os pontos positivos são infinitamente maiores, superam. Estou no parque do meu bairro, o Jardim Monte Verde, lindo, maravilhoso. Eu sempre vim de carro, são duas quadras da minha casa. Visualmente eu achava que era uma descida, mas não é, eu vim a pé. É impressionante como a visão de carro é totalmente diferente, não é mesmo? Fiz esse vídeo inspirado no canal de um rapaz que se chama Rafael. Ele grava vídeos aqui da cidade, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu vi um vídeo dele de bicicleta nesse bairro aqui. Vi meu bairro por outro ângulo, muito legal. Me deu vontade de vir aqui, porque me disseram que a fonte é muito bonita. E eu não conheço, nunca desci. Nunca caminhei, nunca fui na parte ali de baixo. Vou descer e dar uma olhada. Hoje é sexta-feira, vou postar o vídeo hoje mesmo. Dia 11 de agosto, 8 horas da manhã aproximadamente. Criei coragem, estou aqui. Eu não vou pôr música nesse vídeo. Vou deixar o som original, ver se dá pra ouvir os sons dos passarinhos. Creio que alterna entre pássaros e carros. Eu estou narrando, não estou falando em tempo real. É impressionante como as pessoas aqui têm o cachorro. A gente quase não vê criança, mas todo mundo sai com o cachorro pra passear, de manhã ou à tarde. E no caminho também é uma barulheira de cachorro latino. Porque acho que não passa muita gente nas ruas. Então quando passa, eles ficam no portão latindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Realmente é muito bonito aqui. Só perde pro mar. Ah, o senhor põe no filtro. Não toma direto. A prefeitura direto solta comunicado que a água dessas fontes não é potável. Mas muita gente pega, muita gente usa. O senhor falou pra mim que ele filtra. Eu peguei algumas vezes no parque ecológico, lá perto do navio. E depois apareceu aquela onda do carrapato em Campinas. A minha mãe tem muito medo e eu deixei pra lá. Mas sempre pergunto pras pessoas que estão pegando. Eu fiz algumas transições do vídeo porque eu viro a câmera muito rápido e eu tenho a impressão que dá tontura. Eu achei um lugar bem gostoso. Uma sensação de paz, tranquilidade. Total sensação de segurança. O único receio que eu tenho é quando as pessoas soltam os cachorros lá no parque das frutas acontece muito isso. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aqui a inclinação é muito menor do que na rua, na rua é uma ladeira. E nós estamos no centro do bairro, tanto que tem uma passagem que atravessa de um lado para o outro. Aqui tem mais uma saída de água. Olha ali que banquinho bom para se conectar com o eu superior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais cachorro. As garças. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Bem gostoso de gravar. Matei minha curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.